Bom, boa noite a todos. O nosso segundo jogo era importante que nós pudéssemos fazer um bom jogo, com uma boa vitória, para premiarmos os nossos adeptos, porque eles foram fantásticos no jogo com o Dinamo de Kiev, hoje foram fantásticos novamente. E era importante nós darmos uma vitória, para cada vez mais estarmos todos confiantes. Fizemos um jogo seguro, um jogo que poderíamos ter feito mais, fizemos um golo, não entendo porquê que o árbitro português anulou aquele golo, já vi várias vezes, não tem motivos nenhum para anular aquele golo. Mas pronto, fora isso, estes jogos também vão ajudando a equipe a ter um ritmo muito mais alto para quando jogar na Liga Turca. E o segundo jogo, como vocês também sabem, já começou o jogo da Liga Turca, e portanto esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigado. E portanto esse gol, a portanto é o ponto de nós não tínhamos, que a portanto a posição for algum tempo, e a portanto, não tínhamos o tempo para a terça, e portanto, a portanto da Liga Turca, É verdade. Eu também tenho esse conhecimento dos jogadores que têm reforçado o Transaspor, o Galatasaray, o Ghezitas, que são os grandes rivais do Fernand Bates. Este ano todo estes clubes estão a fazer uma aposta muito forte para poderem também serem candidatos ao título do campeonato turco. É o grande objetivo do Fernand Bates, foi por isso que o Presidente me contratou que o primeiro grande objetivo seria sempre o campeonato turco. E portanto penso que vai ser um campeonato muito difícil, porque acho que este ano as quatro equipas normalmente são fortes no campeonato turco, e vão estar as quatro muito fortes. Quanto a jogadores, praticamente o nosso plantel não direi que ficou fechado. Podemos ter ainda uma hipótese, no futuro, mais à frente, poder contratar um striker, um ponta-de-lança, mas até fora isso, estamos contentes já com todas as posições, e portanto temos mais que uma solução para cada posição, porque quem joga três em três dias não pode ter sempre os mesmos 11 jogadores a jogar, e segunda-feira, há muitos jogadores que jogaram hoje, que segunda-feira não vão jogar, vão jogar outros mais frescos. Rakiplerimizin yapmış olduğu transferleri görüyorum, bu oyuncuları tanıyorum. Bunlar Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş. Bizim büyük rakiplerimiz, ligi herkes iddialı bir şekilde başlıyor. Şampiyonluk hedefinin büyük adaylarından olabilmek için. Bizim birinci hedefimiz ligi kazanmak. Bu sezon kolay olmayacak, her takım için zor bir sezon olacak. Rakiplerimizin hepsi güçlü, biz de güçlüyüz. Fenerbahçe'nin kadrosu henüz tamamlanmış diyemem. Önümüzdeki günlerde ileride bir forvet transferi Santraford transferi daha yapabiliriz ama elimizdeki mevcut kadrodan da memnunuz. Çünkü her pozisyon için birden fazla opsiyonumuz var. Üç günde bir maç yaptığımız zaman kadro derinliği bizim için çok önemli oluyor. Mesela pazartesi günü oynayacağımız lig maçında ilk on bir de bazı değişiklikler yapıp daha taze kanlar sahaya sürebiliriz. Buyurun. A Spor Serdarke galibiyet için tebrik ediyorum. Oyun için de tebrik ediyorum. İlk yarıda kırmızı karta kadar ikinci yarıda ara oyu biraz daha stoperlerin yanında konumlandırdı hoca üçlü olarak. Ama kırmızı karttan sonra ara oyu oluşan on sekiz yirmi metre bir boşluk vardı. Oraya doğru öne attı. Bu kalan maçlarda bu fikir ikinci plan yani oluşan boşluk üzerine ara oyu göndermek mi olacak? Yoksa yine stoperlerin yanında mı konumlanacak ağırlıklı olarak? Çünkü orada on sekiz yirmi metre bir boşluk. Diğer maçlar ara da oluşmuştu. Bunu bir handikap olarak görüyor mu hocam? É verdade. Com a expulsão do jogador, o nosso adversário, não foi preciso Aran ser um jogador com alguma protecção defensivamente, mas Aran não joga numa linha 3 a defender. Aran joga numa linha 3 a atacar. Nós não jogamos com uma linha 3 a defender. São coisas completamente diferentes e quando o jogador adversário foi expulso, passámos a jogar com uma linha só de dois centrais a atacar. é verdade o que viu, mas a equipa defensivamente tem um posicionamento completamente diferente daquilo que tem ofensivamente. Simón do Evet, belirtmiş olduğunuz gibi kırmızı karttan sonra geride artık üç oyuncu bulundurmamıza gerek kalmadı. Araoyu birazcık daha ileri çektik. Aslında biz top bizdeyken atak yaptığımız zaman geride üçlü yapıyoruz. Savunma yaptığımız zaman üçlü oynamıyoruz. İkisi farklı şeyler. Biz kırmızı karttan sonra geride iki oyuncunun olması yeterli diye düşündük atak yaptığımız anlarda. Ama dediğim gibi defans yaptığımız anlarda dizileşimiz tamamen farklı oluyor. İkisi farklı şeyler. Sözlük gazetesinden İrfan 25. Bugün sahada ilk kez forma gençli Miyazay'sı gördük. Gustavo Henrique'yi gördük. Hoca onların performansını değerlendirebilir mi? Gustavo Henrique que é um jogador que chegou a praticamente há uma semana não é? Mas tem a vantagem tem duas vantagens. Primeira já trabalhou comigo dois anos eu conheço perfeitamente as qualidades dele. Segunda vinha de um campeonato neste caso brasileiro que já tem 16 ou 17 jogos portanto está com um ritmo completamente diferente por exemplo Luan que chegou agora Zaites chegou muito mais tarde na pré-época como estava na sua seleção e portanto das sete semanas que nós temos aqui Zaites perdeu connosco duas três semanas portanto praticamente tem quatro semanas de treino que é muito pouco para a intensidade que se calhar já tem por exemplo Ismael ou Arão como também Crespo com a sua lesão também perdeu alguma condição e alguma intensidade do jogo que agora está a recuperar normalmente e Zaites enquanto jogou durante 60 minutos acho que jogou bem é a memória como eu já disse é um jogador diferenciado dos que temos na frente é um jogador que fisicamente ainda não está pronto para jogar 90 minutos o máximo que joga mais ou menos com intensidade é 60 minutos e a pouco e pouco vamos lhe dando confiança e condição física para ele poder jogar o futebol que ele tem que é um futebol diferenciado dos outros jogadores que jogam como avançados no FNBATS e gostei do jogo que ele fez e portanto jogou até o limite da condição física dele até o tê-lo tirado o que ele tem o henrique en iki avantajı var henüz gelirli bir hafta oldu fakat birinci avantajı flamengo da benimle iki yıl çalıştı dolayısıyla benim fikirlerimi çok iyi biliyor ben de onun özelliklerini çok iyi tanıyorum ikinci bir avantajı da brezilya liginden geldi ve orada lig başlayalı çok uzun süre geçti yaklaşık 16-17 maç geçti brezilya liginde dolayısıyla maç ritmini kazanmış diğer bir transferimiz Luan Perez'in aksine Zayt milli takımdan dolayı kampa geç katıldı yaklaşık 2-3 hafta kadar geç geldi dolayısıyla yaklaşık 4 haftadır çalışıyor yeterli bir süre değil az bir süre İsmail ve Arao'nun aksine henüz maç ritmi 90 dakika çıkaracak kadar yüksek seviyede değil Crespo da aynı şekilde sakatlık sebebiyle maç kondisyonunu hemen istediği seviyelerde istediği seviyelere yetiştiremedi Emre iyi oynadı farklı bir oyuncu fiziksel olarak henüz 90 dakika oynayacak durumda değil ama oynadığı süre boyunca gerçekten takıma çok fazla katkı sağlıyor onun da göstermiş olduğu oyundan dolayı memnunum Metin Bey Metin Pekven TV Bu Spor kariyerinde birçok genç oyuncunun çıkışında etkisi oldu ve bugün de taraftarla Arda Güler arasındaki bağ görmüştür hoca ikinci maçı kadıköyde ki bu kariyerinde birçok fãs eis. Her futbolcu için taraftarın sevgisini, taraftarın desteğini hissetmek çok önemlidir. Oyuncunun daha özgüvenli olmasını sağlar. Ki kendisi henüz on yedi yaşında. Ama çıkması gereken basamaklar var hala önünde. Çok yetenekli bir futbolcu. Ama fiziksel olarak belki hala hem Avrupa Ligi hem Türkiye Ligi için kendini geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş da bunları yapacağız. Onun bu çıkması gereken adımlardan não queremos atirar muito nos parecem no futuro muito agradecemos não queremos atender o líder não dê em que ele não gostaria o que você está fazendo? o Dr. Selik Bahçut, Jemí Şafak Spor o senhor primeiro agradece, pelo menos do que eu te agradeço o Fenerbahçe no final de hoje muito de ser abençãos agora tem que ser 22 de hoje o que você precisa fazer você tem que ser um dos avocados? o que você precisa de ser 14 de fato em verdade É um facto, mas isso é um problema que quando eu cheguei já estavam cá a grande maioria deles, não é? E, portanto, são jogadores que vão, como todas as equipas, no início da época, há sempre excedentes jogadores, mais jogadores, que nós vamos com o tempo fazendo uma seleção, a segunda-feira vai ser o nosso primeiro campeonato, o nosso primeiro jogo do campeonato da Turquia, e eu aí já quero começar a fazer essa seleção dos 22, 23 jogadores que o plantel vai ter. Portanto, como natural e normal, vamos ter que tentar arranjar clubes para muitos jogadores. Porque é o lei da vida, é no Fernand Bartos, é no Benfica, é no Flamengo, é em todas as equipas onde eu trabalho, onde todos já trabalhei, eu só um... Esse é sempre um problema no princípio da época dos treinadores e das equipas, não é só do Fernand Bartos. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Já tem um parte do time do time de ver. Asse de tudo isso, o problema vai acontecer. A gente vai ter esse problema de ver se apresenta. Seçim de fazer fazer o caso. Seja sem primeiro, o primeiro time do time de ver. Seça-se nosso-se. Mas o normal e normal do que o problema. Sabe de Fenerbahçe değil, Benfica, Flamengo, ou o time do time de ver se apresenta. esse tipo de situação. O grande favorito ao título é o TransaSport. O TransaSport é o campeão. Não existe favoritos que não ganham. Os principais favoritos são aqueles que ganham. E o principal favorito do campeonato quando começar é o TransaSport. Mas também, Fenerbahçe pensa que tem possibilidades. Penso que outras equipas como Galatasaray e outras equipas podem pensar da mesma maneira. Mas o grande favorito do título é o campeão. E quem é o campeão é o TransaSport. E quem é o campeão é o campeão? E quem é o campeão é o campeão? É igual. Não tem nada a ver com a outra. Se contratarmos um campeão, ficamos mais com o campeão. Mas não quer dizer que isso nos permita ter a ideia diferente daquilo que eu acabei de falar. É... Então... Obrigado a todos. Obrigado. Teixe a cura.